Bom, falar um pouco pra vocês hoje sobre o último modelo da Cervelo S5, Cervelo S5. Na verdade, falar sobre a edição especial feita pro time MTN Kyubeka, time sul-africano. É exatamente essa configuração, essa bicicleta que eles usaram no Tour de France. Foram feitas apenas 200 unidades, essa é uma das 200 unidades que você pode encontrar aqui na Cycle World em Miami. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Falar sobre essa máquina e falar um pouco sobre o time MTN Kyubeka, que é uma história muito inspiradora e que seria muito bacana se acontecesse algo parecido, alguma iniciativa parecida no Brasil. Vamos lá! Bom, começando pelo grafismo. Todo grafismo foi pensando em refletir um pouco do que é o time MTN Kyubeka e as ações sociais. Ou seja, você tem aqui esse grafismo amarelo, essas listras que fazem referência aos raios do sol do continente africano. No down tube, você tem as cinco cores, que são as cinco cores que são encontradas na bandeira sul-africana. No top tube, você tem a frase, a descrição, move forward, que é a tradução para o inglês da palavra Kyubeka, que em português seria alguma coisa como continue sempre lutando, vamos em frente, alguma coisa, alguma frase de incentivo. Em relação à configuração da bicicleta, dura esse DI eletrônico, guidão em mesa 3T, Selin Selitalia SLR, rodas Envy, pé-de-vela rotor 3D com WinPower. O WinPower é um medidor de potência que é instalado dentro do eixo do pé-de-vela de 30mm. Em relação ao quadro, segundo a Cervelo, foram trabalhados mais de 30 pontos de melhora em relação ao S5, modelo anterior. Talvez a maior diferença tenha sido o Red Tube, que está menor, mais baixo. Ou seja, segundo a própria Cervelo, que esse modelo está muito mais agressivo. É uma bicicleta extremamente agressiva. Ou seja, isso é literalmente uma máquina de corrida para quem gosta de andar, para quem gosta e quem pode andar em posição agressiva, essa é a bicicleta. Talvez não seja a bicicleta ideal para aquela pessoa que quer fazer um pedal mais tranquilo, numa posição mais confortável ou que tem alguma limitação em relação à postura. Sobre a bicicleta, é isso. Falar um pouco sobre o time MTN Kyubeka. Falar sobre a Cervelo S5, na verdade, foi uma desculpa para falar sobre o time Kyubeka, ou na verdade, vice-versa. Falar sobre o time é uma desculpa para falar sobre essa máquina. O que importa é o seguinte, desde 2013, todo mundo se viu surpreso quando apareceu um time vindo do continente africano, no meio dos grandes europeus e americanos. Num curto intervalo de tempo, da primeira participação deles como equipe profissional, em 2013, a esse ano, primeira participação no Tour de France, ou seja, em dois anos, eles já mostraram que eles têm potencial para brigar de igual para igual com as equipes grandes. Eu fiquei super curioso sobre a história desse time, porque afinal de contas eles vivem tantas ou mais dificuldades que o Brasil, mas de alguma forma eles conseguiram colocar um time lá para brigar de igual para igual. E eles mantêm 70% da equipe com atletas vindo do continente africano. Então, é uma história super inspiradora para o Brasil. Eu vou deixar um link aqui embaixo, tanto do canal no YouTube da equipe quanto da organização. Vale muito a pena os vídeos, tanto da equipe quanto da organização. É muito bacana e com certeza vai ser inspirador. E a torcida é de que aconteça alguma coisa parecida no Brasil. A gente tem atletas com tanto potencial quanto, talvez falte um pouco de organização, força política, etc. Mas seria muito bom a gente ter um time lá, a bandeira brasileira, no meio do circuito mundial. É isso, assistam o vídeo, deixem seus comentários, inscrevam-se no canal e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.